Queria mandar uma mensagem aos jogadores do Nautico Eu estou aqui em Paris, vim correr uma maratona, minha maratona 99 Estou aqui com uma medalha, com o joelho lascado, correi 42 km Por minha esposa, por minha família, por meus filhos, por um monte de amigos E vocês tem uma missão aí, vocês além das mulheres e da família Vocês tem uma nação para ganhar esse título para a gente, tá bom? Confio em vocês, Nautico campeão, porra!